Em termos então dessa situação da magnitude do valor, que nós comentamos e foi dada a resposta, a minha sugestão não é pegar esse montante de 2 bilhões e meio e aplicar em crash, aplicar em saneamento e drenagem, é aplicar esse excedente do valor da otimização da linha verde em obras estruturais no próprio sistema de transporte, como, por exemplo, é importantíssimo fazer o quê? A ampliação do terminal Cabo da Ibuia, que o espaço está muito pequeno. É, por exemplo, importante prioritar o jeito de fazer o contorno ferroviário na cidade, que poderia ser contemplado com esses 2 bilhões e meio. Ou seja, você poderia ter uma vantagem para a cidade como um todo muito maior do que ficar focando apenas nessa obra do metrô, que é muito cara. Me coloco à disposição, inclusive, como economista do IPPUC, já que temos esse ponto em comum, que a linha verde é viável, para volarmos, para criarmos esse projeto até o dia 3 e apresentarmos e tomar conta proposta. Muito obrigado. Bom, com relação ao terminal do Campo do Capão da Ibuia, já existe um projeto da Prefeitura de Curitiba, elaborado pelo IPPUC, em parceria com a URBS, para não a ampliação do terminal onde ele está, porque isso é inviável por questões de espaço, mas estamos num processo de desapropriação de uma outra área próxima, onde vai ser implantado, primeiramente, a Rua da Cidadania do Cajuru e, posteriormente, o terminal Capão da Ibuia. Então, isso já está previsto dentro do planejamento da cidade, já tem projeto definido para essa, como eu falei, não ampliação, mas a construção de um novo terminal mais amplo do Capão da Ibuia. Com relação ao contorno ferroviário, esse projeto não cabe no PAC-2, mobilidade das grandes cidades. Ele é um projeto importante para a cidade, o prefeito Luciano, a última vez que foi a Brasília, conversou com o governo federal a respeito disso, de como a gente pode acelerar esse processo, porque foi um processo que ficou, infelizmente, parado nos últimos anos, em função da falta do licenciamento ambiental, que era uma prerrogativa do governo do Estado, ainda é, mas a gente não conseguiu, no governo anterior, sanar as dificuldades aí, essa conversa estava meio complicada à época, a gente não conseguiu avançar nesse projeto. Agora, como as condições são outras, a Prefeitura de Curitiba deve voltar a colocar esse projeto em foco, mas ele não cabe no projeto desse PAC, porque o projeto é bem específico para transporte de passageiros e para aumento da capacidade do sistema de transporte dessas cidades. Então, é um projeto importante, relevante, mas deverá ser objeto de um outro tipo de tratativa, que até a gente já vinha com o governo federal realizando junto ao DENIT, que é responsável pelo transporte ferroviário no país.